Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera é o seguinte, a gente sabe que 2020 tem muito jogo foda pra sair né, do mesmo jeito que também a gente sabe que nem todo mundo tem um PC porrodão né, ou investimento suficiente pra gastar em um console ou em alguma máquina. E se você acha que os jogos insanos saem somente pra PC monstro, pra Playstation 4 né, ou Xbox One, saiba que você tá totalmente enganado. Porque é hoje que a gente vai ficar por dentro dos 10 melhores jogos pra PC fraco né, jogos onde a gente pode jogar tranquilamente, naquele PCzinho Very Low que a gente tem em casa que acha que não roda nada. Então fique ligado porque o vídeo tá apenas começando e tem muita coisa da hora pra gente jogar. Logo de cara a gente já se depara com Need for Speed Shift, um dos jogos de corrida aí da franquia que é destinado pra aqueles que gostam aí de um simulador de velocidade. Need for Speed Shift recria o manuseio do carro de maneira muito mais realista que os seus jogos antecessores e não contém uma história tá galera. Need for Speed Shift é um dos jogos desenvolvidos pela Slightly Media Studios, que é o mesmo estúdio por trás da franquia Project Cars. E se você tem um PC fraco e acha que não tem jogos legais pra jogar nele, Need for Speed Shift te prova totalmente o contrário. Galera, cês tão ligado que tá rolando série de Red Dead Redemption 2 aqui no canal né. E nessa série eu já citei algumas vezes jogos que eu gostava muito de jogar quando eu tinha Playstation 2. E True Crime New York City é um desses jogos, beleza? Um game de ação de mundo aberto jogado em terceira pessoa, no qual a gente controlava o detetive Marcus Reed do departamento de polícia de Nova York. Apesar de ter umas semelhanças gigantes com GTA galera, esse True Crime aqui traz um sentimento de poder muito grande pro jogador. A gente não só pode viajar livremente pela cidade, como também revistar suspeitos, repreender drogas, dirigir veículos da polícia ou até mesmo veículos que a gente compra e pode customizar. Além disso galera, esse mundo aberto conta com uma parada bem da hora que a gente pode viajar não só usando os carros ou a pé, como também o uso do transporte público né, os metrôs, os táxis. Eles ficam totalmente disponíveis a qualquer momento que você quiser. E apesar da gente ser polícia, nada precisa ser jogado do jeito que tem que ser, beleza? É você que decide se você é um policial bonzinho ou policial mais vida louca. Você pode ficar desanimado com a quantidade insana de desafios que o jogo tem, mas Cuphead sem dúvidas é uma das maiores pérolas dos jogos de todos os tempos tá. Esse game de plataforma desenhado a mão traz 19 chefes que prometem fazer sua mente pegar fogo de tão difícil meu filho. Mas sem dúvidas é totalmente gratificante. Inclusive galera, Cuphead em breve vai receber uma DLC com novos chefes, novos mapas e um novo personagem jogado. Com a jogabilidade atualizada e aprimorada comparada ao jogo original, Crysis Warhead traz uma trama paralela ao primeiro jogo tá. A história segue com o Sargento Michael, um aliado aí do protagonista de Crysis Nomad, enquanto você enfrenta suas próprias provações e desafios do outro lado da ilha durante o período do primeiro jogo. Crysis Warhead possui novas armas, veículos e inimigos totalmente personalizáveis, além de um novo conteúdo multiplayer e sem dúvidas é uma joia brilhante pra gente jogar. Nessa lista insana de jogos incríveis a gente vai ver muitos estilos de jogos ainda tá. E Darksiders é aquele hack and slash de ação extremamente viciante que você precisa urgentemente jogar se ainda não o conhece. As séries passam em uma terra pós-apocalíptica, onde a humanidade enfrenta quase sua extinção e os anjos travam uma batalha ferrenha contra hordas de demônios que pretendem controlar o mundo. E é claro que uma lista dessa não poderia faltar Darksiders. Destrói o nariz do seu vencedor. Mesmo agora, ele movia suas legões contra você. RPG é um estilo de jogo que pelo menos pra mim não pode faltar, tá galera? E é por isso que eu coloquei Lords of the Rings Concast aqui nessa lista. O game é derivado da trilogia dos filmes e contém muitas mecânicas de jogos, como Star Wars Battlefront, usando um sistema de personagens baseado em classes de guerreiros sanguinários a magos poderosos. Lords of the Rings Concast tem que ter naquela lista sua de clássicos incríveis que você não pode deixar de jogar, tá? Podem passar o tempo que for, galera, mas eu nunca vou esquecer do barulho dos motorzão que tinha nas motos do Burnout Paradise. Esse foi um dos jogos que eu mais passei horas jogando. A sensação de destruição já era deliciosa e, então, o Burnout decide dar liberdade pro jogador no universo de Paradise com um mapa bastante explorável e ainda poder competir e jogar online. Só pra se ter uma noção, galera, Burnout é uma franquia tão graciosa que o game recebeu uma atualização de resolução 4K pra Playstation 4 e Xbox One em 2018. Enfim, galera, Burnout Paradise é extraordinário. O Arkham's Island já é um jogo excelente e, inclusive, é executado com um sistema de especificações ainda mais baixo do que o Arkham City. Mas entre os dois, galera, o Arkham City, pra mim, é um dos melhores jogos já feitos da franquia Batman nos games. Em geral, o game é polido e o Arkham City parece que realmente, né, captura aquela sensação de como que é tão bom ser o Batman. Enfrentando um exército interminável de bandidos, o Batman Arkham City e, claro, o Asylum também é um game sensacional que vocês precisam conferir. Eu acho que nunca mais eu vou presenciar um jogo cujo eu tive uma sensação inigualável de jogatina, galera. Como eu tive em Fallout 3. Nossa, mano, que jogo lindo, que liberdade extraordinária. A forma de construção e criação de itens dava ainda mais aquela sensação de sobrevivência no game. Se você não sabe, Fallout 3 recebeu muitos prêmios de melhor jogo do ano daquela época e trouxe um sistema flexível de nivelamento de personagens. A história aqui acontece no ano de 2277, cerca de 36 anos depois dos eventos de Fallout 2, dos quais não é uma sequência direta, tá, galera? Enfim, jovens, Fallout 3, pra mim, não só é um jogo incrível pra você jogar em um PC de configuração baixa, mas sim, galera, é um dos jogos mais incríveis que eu já pude jogar em toda a minha vida. E pra finalizar a lista, é claro, a gente não poderia deixar de citar Max Payne 3, galera, uma das grandes obras de arte da Rockstar. Jogada em terceira pessoa, a gente controla um ex-detetive. Nove anos após o segundo jogo, Max começa a trabalhar como contratado de segurança privada no Brasil. Mas acaba, então, se envolvendo em uma missão cheia de morte e traição. Como parte de pesquisa pros cenários do jogo, Max Payne 3 teve pesquisa de campos em São Paulo durante o seu desenvolvimento. Se você gosta de um tiroteio frenético com uma pegada mais acelerada de Hitman, Max Payne 3 é um jogo que eu recomendo muito também pra você jogar. E como eu sempre faço, né galera, bonificando essa lista, temos Gun. Se você é um gamer apaixonado no que Red Dead Redemption 1 e 2 fez, você sem dúvidas vai se impressionar com o Gun. O game apresenta um mundo aberto que inclui não só uma história incrível como missões secundárias que promete ocupar muito o seu tempo. Controlando o protagonista Colton White, o game é jogado em terceira pessoa. E ao viajar de cidade em cidade, o jogador se depara com muitos bandidos encrenqueiros que prometem dar uma dor de cabeça insana pra você. E semelhante a Red Dead Redemption 2, o jogador pode caçar e matar vários animais. Pois é, galera, Gun é aquele jogo que preenche a lacuna dos corações daqueles que querem tanto jogar Red Dead Redemption 2, mas não tem um PC à altura. Enfim, galera, nossa lista vai chegando ao fim. Lembrando que o seu like é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado, tá? E claro, sua recomendação de outros jogos é muito importante aqui nos comentários também, pra galera toda poder apreciar o que a gente compartilha, beleza? E não temos esses jogos somente, viu? Tem muitos outros jogos brilhantes que você pode jogar em PCs com baixa configuração, como Mass Effect 3, Assassin's Creed 2, Fórmula 1 2014, Hitman Absolution, GTA 4, GTA San Andreas, Prince of Persia e As Areias Esquecidas, Call of Duty Modern Warfare 3, Far Cry 3 Blood Dragon, Sniper Ghost Warrior 2 e muito, galera, muito mais. Vamos fazer o seguinte, ó, se esse vídeo chegar a mil likes, eu trago pra vocês um top ultimate com os melhores jogos pra PC com configuração baixa. Belezeira? Então eu quero ver, hein? Lembrando que pra vocês ficarem por dentro sempre, sempre dos vídeos aqui do canal, é bom que vocês se inscrevam e principalmente ativam o sininho, beleza? Assim, sempre que eu fizer vídeo, o YouTube vai notificar vocês. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Tchau, 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 tchau.